Olá, boa tarde, estamos lá com o programa Estúdio Interativo de hoje, quinta-feira. Ontem foi comemorado os 200 anos de independência do Brasil. E esse é o nosso tema de hoje. Para você falar conosco, nós estamos ao vivo esperando a sua mensagem. O nosso WhatsApp é 3326 2300. A Luciane está lá esperando a sua mensagem. Você pode mandar mensagem, perguntar, fazer sua pergunta aqui para o nosso entrevistado, que eu vou apresentar agora. Ele é o nosso professor, nosso querido historiador, doutor, mestre, professor Fonseca Neto. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa Estúdio Interativo. Boa tarde, uma satisfação conversar com você, conversar com esse estúdio diverso maior de piauienses. Uma satisfação. Vamos lá. Jader, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos que nos assistem, que estão aí conectados com o Estúdio Interativo e querendo entender um pouco mais desses 200 anos, né? Nesse bicentenário tão controverso, tão curioso e cheio de pesquisas aí, ramificações. Exatamente. O Jader, ele que, assim, ele tem um pensamento, assim, mais abrangente das coisas, ele trouxe vários, já aqui nos bastidores, várias questões, várias interrogações a respeito dessa independência, dessas comemorações da independência do Brasil. E você estava perguntando para o professor justamente sobre a vinda do coração de Dom Pedro para cá, para o Brasil. É, a gente tem vivido um momento muito peculiar da nossa história, que para alguns pesquisadores dizem que é um retorno, né? A cada 30 anos a gente retorna a esse lugar mais denso, mais sombrio, posso dizer assim, mais esfumaçado, borrado. Aí, uma das questões é a vinda do coração de Dom Pedro para a comemoração desse bicentenário. E eu estava perguntando para o professor Fonseca o que ele achava disso, como é que ele enxergava esse momento político ao passo que tem um coração morto representando a independência. É meio complicado. E aí já fica essa pergunta, como é que a gente poderia viver esse coração, professor? Boa tarde. Então, professor. Olha, a gente se ri, infelizmente, de certas coisas, né? Mas tem tanta simbologia interessante para se realçar com centralidade, né? A propósito desse bicentenário, o último, né? Seria esse coração morto, né? De Dom Pedro I, né? Acho uma coisa muito escabrosa, essa, digamos assim, sensação desse coração tomado ontem, por exemplo, em alguns lugares, em Brasília, sobretudo, né? Sacralizando esse coração, né? E sobretudo, esse centenário, essa lembrança, ela só tem que servir, só precisaria servir para alguma coisa. Com uma orientação, uma orientação de nós, sobre nós mesmos, sobre a nossa história, sobre o caminho do Brasil, né? E esse coração não é o melhor guia, até porque o coração, quando é vivo, é uma bomba que espalha vida, faz a vida circular, renova a vida, né? O coração é uma coisa muito importante, né? É ele, por exemplo, que ativa o cérebro, ajuda a irrigar o cérebro, né? No Brasil, que já é tão macabro, né? Nesse momento é governado por um signo de morte, de bala, de matar. O símbolo dos comícios é a arminha ou a harmona para matar, até nos púlpitos de algumas igrejas cristãs. O convite é mate-se, mate-se, pena de morte, né? Isso é aquilo, morte. Então, traz um coração morto, né? É isso, os historiadores, os judiosos todos, vão reconhecer que se levou, é tão grave isso, que se leva à simbologia que deveria ser da vida, de renovar, de construir uma independência que está aí em aberto, né? E você traz esse coração morto, sinal de que a vida acabou, né? De que a vida acabou, sinal de uma conservação, aliás, ele está artificialmente conservado no formol para, digamos assim, para encantar o Brasil. Porque a celebração é encantamento, né? Sim. É encantamento. E com esse coração, achei, né? Se a cidade de Porto e Portugal, né? Dentro, ajustado, dentro da história portuguesa, uma história milenar, né? História que vive de reis milenares. Cada um, né? Não é só o Porto que tem o coração de Dom Pedro IV, né? Mas, outras cidades tem o coração de outros reis. Então, esse é o costume dele, da história dele. Agora, trazer isso aqui, uma colagem, né? Para esse rei temporário do Brasil, né? Que veio como símbolo de permanência, veio como símbolo de não independência, né? A permanência da monarquia foi uma exigência do Congresso de Viena, de 1815, justamente para não acontecer uma independência como a acontecera no norte, deste lado do Atlântico, né? Então, aqui, já que aquele pedaço se despregou da colônia, da metrópole inglesa, né? Este pedaço do sul, imenso, já sabidamente um dos pedaços mais bonitos da terra, né? Mais cheio de biodiversidade, de vida, de grandeza, mineral, de todos os sentidos, entendeu? Já um lugar muito próspero, uma das nações maiores do mundo, das territórias ricas, já era assim em 1816. Qual foi o propósito da Europa naquele momento, sabe? Recompondo, levantando os tronos derrubados pelo Napoleão Bonaparte, pela Revolução Francesa. Qual foi, qual era o signo que a Europa colocava geopoliticamente, sabe? Nós não podemos deixar que fique independente, né? Um pedação grande, né? O florão da América do Sul. Não podemos. E isso foi o que orientou a independência. Agora, você traz o símbolo desta permanência e não de uma independência. A maior prova disso é que ele é rei daqui e é rei de lá. O primeiro daqui e o quarto de lá. Então, quer dizer, isso é um símbolo não de independência. Isso é um símbolo, né? Isso é um sinal, é a prova histórica mais eloquente de uma permanência. Agora, o desejo de tornar independente, isso é fato, né? É um fato pretérito, anterior ao 1622, a vontade de ficar independente. O Piauí passou, por exemplo, o Piauí, esse pedaço do território da América Portuguesa, passou 100 anos em guerra. Em 1718, os tapuias, em 1718, 104 anos antes do 1822, os tapuias Piauí se confederaram e se levantaram. Vaqueiros, poceiros, rendeiros, sem terra, índios, sob o comando do Manduladino, se levantou numa guerra que não parou mais até 1822. Aqueles 200 que morreram no Gênero de Papas é desse povo. É interessante como isso quase não se fala. Tudo morrendo. O próprio Manduladino foi assassinado. O maior herói do povo comum. Quer dizer, isso pouco se fala. Foi justamente o que a governadora Regina Souza, do PT, falou ontem, no desfile de 7 de setembro, para a nossa reportagem. Ela falou isso. O derramamento de sangue aconteceu na independência, nesse período, foi justamente aqui no Piauí, lá em Campo Maior. E vem de longe. Quer dizer, o convite da gente é não pensar isso como um acontecimento em si. É o que se pensa a independência do Brasil como um acontecimento em si, é não. Ela é um desaguador de muita luta. É porque quiseram, os chamados vencedores, que impõem a sua ordem, a sua visão de mundo, precisavam reforçar um argumento, um argumento terrível, que tanto depõe, que é o que fundamenta o viralatismo de boa parte dos brasileiros, sobretudo a camada dos doutores, a camada dos chamados entendidos, de uma elite que se diz pensante, mas é nela que está a maioria, por exemplo, de pensar que o Brasil tem dificuldades, é subdesenvolvido, é analfabeto, é como um defeito do seu próprio povo. Alguém é pobre, né? A sociedade é miserabilizada. Isso é culpa do próprio povo. É porque é a culpa do... Inventou aquela coisa de, o brasileiro nunca lutou por... Ah, ele já escutei isso demais. O brasileiro é um povo que nunca derramou sangue por... O que é isso? Isso é uma mentira deslavada. Poucos países, dos pedaços que o mundo se organiza, poucos, o seu povo derramou tanto sangue, tanta lágrima, tanta lágrima, para querer viver num estado de liberdade. Já é bonito com esse sofrimento. Imagine, é como o Dássio Ribeiro dizia, é a mais bela gente sobre a face da terra, para dessa gente se fazer um povo. distinguindo a questão espiritual, os rumos, os sonhos, as esperanças do ser humano, né? Que no limite, abre horizontes. Por isso que luta. É o direito de insurgência coletiva. Isso é que move esse povo. E é interessante, só é reconhecido... Quem foi escolhido para ser herói nessa história? Quem foi escolhido para ser herói? É por isso que o Genipapo, esse combate tão interessante, que tem a simbologia dos tombados no chão, por uma causa que não é a causa de separação de Portugal, essa fantasia. Se até hoje a maioria dos brasileiros não é patriota, ontem está aí na internet o espetáculo ridículo, de muita gente, branca, todos, vestido de blusa e saia e calça verde e ainda embrulhado na bandeira nacional, chorando, chorando, cantando o hino de quem? O ouvido do Ipiranga, o japonês da patriarcal livre? Não! Isso é imagem. Vocês são jornalistas cantando e se emocionando, ouvindo o hino dos Estados Unidos da América do Norte. O grande império, o agressor, né? Que já na mesa de negociação, em 1922, se ia ser independente ou não. E de que modelo de independência ele assumiria, os Estados Unidos se impõem, né? Eu quero assim. É desse lado da América, Inglaterra, que está querendo ser a nova metrópole do Brasil, Portugal, tudo nem vale mais nada, era essa, os termos, eram tão insignificados. Os Estados Unidos vem e colocam a cabeça, não, é meu, é a América para os americanos. Que é uma chamada doutrina Monroi, a América para os americanos. Não adianta, tanto que foi, isso é fato histórico, foi o primeiro Estado estrangeiro, que declarou e reconheceu a separação do Brasil em face de Portugal. Você falou, professor, que a gente está caminhando, né? Existe uma independência aberta. Foi esse o termo que você utilizou. O Caio Pá, do Júnior, coloca como materialidade, né? Até pela linha de pesquisa dele também, de estudo, que o Brasil, o falso grito no Ipiranga e toda essa construção simbólica, de fato, é uma representação de processos mais profundos, como econômico, de dor coletiva, de solidão e abandono da sociedade brasileira, que o Império não tinha mais como se manter e se sustentar. Então, ele traz esse processo da materialidade para traduzir a necessidade do povo a essa insurgência. Aí eu queria perguntar para você, como é que a gente revisita essa história narrando a história do povo? Porque por muito tempo a gente conta a história de glória pelas hegemonias, mas a gente não conta pelo povo, né? Que vivenciou, que experienciou e que muitas vezes morreu e ainda morre em busca dessa independência. Era muito boa a sua consideração e indagação. Como é que... Uma das primeiras tarefas, leio o próprio Caio Prado Júnior, que você lembrou bem que formula isso com muita coragem, num certo momento, logo depois do 1922. Pelos impulsos de 1922, o Caio Prado se torna um grande historiador, um homem rico da aristocracia, mas que teve luzes de compreensão para convocar a todos, e não era uma novidade, tanta novidade, mas como a formulação de um cientista, historiador dos maiores do Brasil, para lembrar isso que você lembra muito bem nesse instante. O grande começo é recuperando a história das pessoas. Se você, com a minha ativa oportunidade de ver mais de uma vez, ler lá aqui, no Arquivo Público do Estado do Piauí, que é muito rico de documentação dessa época, a gente aprendeu a história do Piauí, do Maranhão, porque esses movimentos envolvem os dois lados do Rio Parnaíba. Você vê milhares, centenas, milhares de documentos dos dias ali, entre os chefes, entre os chefes, aqui e acolá de um Raimundo Gomes, por exemplo, lá da Revolução dos Balaios, que pertence a esse período, é uma processualidade. Se você ler o documento de 1922, aqui sobre o Piauí, em 1923, essa movimentação, olha, os relatos são incríveis, das autoridades com medo. Com medo. Com medo. Com medo do povo. Os letrados com medo. Não, os letrados, que são mesmo donos do poder, tinham 5% de letrados. Sim. Aliás, ontem eu vi algum instalador dizendo que foi 1%. Mas é por aí, quer dizer, não é mais do que 5% de quem era letrado. Para instalar os seis primeiros municípios do Piauí, o governador se recusou e mandou, meu rei, como é que eu vou instalar o município de Jerumenha, de Marvão, que é Castelo, dos mais velhos, se não tem, entre esses laqueiros, nenhum que saia fazer a ata. Porque o governador passou, foi instalar, levou um desembargador de Portugal, mais na comitiva, né? Sim, mas por hora tem gente que faça a ata. Mas na reunião da semana, como é que vamos fazer? O rei disse, o rei disse, faça. Dê um jeito, dê um jeito. Se vire. Se vire, exatamente. Então, eu quero dizer assim, nessa circularidade dos letrados, que são a síntese dos donos do poder, porque naquela escassez, eles fazem a história deles próprios, de um sentido e tal. Ninguém vai se preocupar com 90%, que são os trabalhadores, produzem a riqueza, né? E tudo mais. Ora, naquele momento já era assim. Agora, por que eles não deixaram documentos escritos, fizeram carta para A, B ou C? Eles não estão fazendo história? Pegando-os no eito, na roça, no chicote, né? As tranqueiras, que são os currais. Quer dizer, não estão fazendo história? É claro que estão. E é a história que conduz o mundo. Que é a história que vai botando para frente. O medo das elites, as elites piauíenses, como as elites do Brasil. Então, os documentos estão aí. É porque não querem. É claro que isso é um projeto. História é uma seletividade de qual a narrativa que vai prevalecer, ajustada ao discurso, ao querer, aos projetos dos donos do poder de cada momento. História é isso. É escolha, é tensão para se buscar o núcleo verdadeiro do que está se dando. Nós estamos fazendo essa entrevista hoje aqui. Aliás, é gravado, né? Mas, mesmo assim, daqui a pouco, terá passado esse momento, sabe? Ele, alguém pode dizer assim, não, não houve. Não houve. As imagens, não, isso aí foi inventado. Não. Mas o que está acontecendo aqui, é verdade ou não é verdade? É verdade. É verdade. Isso, quer dizer, fato nenhum, posterior, não é? Desmanchará, diluirá isso aqui para isso aqui deixar de ter existido. Então, a verdade em História é a busca da iluminação desse momento na hora que ele, né? Que ele só for clareza na memória de muitos, que aí fica difuso. Cada um tem a sua memória, né? Cada modelo, cada tipo de registro tem, né? Esse, televisado por aqui, alguém vai dizer, não, isso só foi montado? Aí, alguém que, e quando eu te morrer? Quer dizer, como é que vai, será que ele foi mesmo? Não sei o que e tal. Eu quero dizer assim, a história é a história real, daqui a pouco ela é a história, é a narrativa dos fatos. É nesse processo que se reinventa os fatos favoravelmente ao que estão no poder e ao que os que estão no poder naquele momento, em geral, num processo de dominação restrito, que exclui o povo, exclui as maiorias, é que vai prevalecer. Só arrematando, né? Então, essa história dos excluídos da história, tá? Que são, são pura pulsão. As pessoas me perguntam, professor, tinha um partido português que queria, que não queria nem que separasse de jeito nenhum a monarquia. Outros diziam, tem o partido dos liberais exaltados, até queriam que separasse, né? Mas, por exemplo, não queriam, como de fato não se fez, a abolição da escravatura, tá? Uma liberdade de comunicação, uma liberdade de andar. Em Oeiras, em 1822, para alguém sair de Oeiras, qualquer pessoa, sair de Oeiras, para ir em Parmaíba, para ir em Parmaguá, precisar de um passaporte. O arquivo está cheio dos passapostes. Ficava uma cópia na delegacia. Quer dizer assim, essa liberdade, esse nível de liberdade aspirado do ponto de vista da maioria das pessoas, sobretudo dos invisibilizados, dos excluídos, dos que não comiam direito, dos que não tinham a terra, sabe? Quer dizer, isso pulsava a vida social de cada minuto, de cada hora, as pessoas, no mundo, a história não se interrompe, as pessoas nunca deixaram de trabalhar, produzir a sua sobrevivência material, é uma coisa fundamental. Produzir a sua sobrevivência, as pessoas nunca deixaram de inventar um jeito para tomar uma pingazinha, para ter prazer, para ter... Aquela coisa de a gente não quer só, não é isso? Só comida, a gente quer diversão e arte. Isso é uma coisa fundamental, algo fundamental, que isso, se não se expressa no modelo, mais restrito, nos modelos impostos, pelos chamados, vitoriosos na história, mas do ponto de vista, isso nunca deixa de se realizar de uma maneira ou de outra. Aí vem a questão dos afros, essa tradição afro, um componente fundamental. Que essa questão vai ficar para o próximo que a gente vai ter que ir em um intervalo. Ela tem muito significado e move a nossa história. Como é que se esconde isso? A gente vai ter que ir por um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais Estúdio Interativo. Fica ligadinho aí. Somos apaixonados pelo pior. Informamos para engrandecer o nosso estado. Para levar conteúdo relevante para a vida da sua família. Nossa linguagem é a sua. Todos os dias, a programação da TV Assembleia tem informação sobre inúmeros temas e fatos do nosso dia a dia. E tudo feito para você. Aproveite também o conteúdo propositivo da TV Assembleia, acessando as nossas redes sociais. Assista, acesse, curta, compartilhe. Uma TV feita para a gente. Estamos de volta com o programa Estúdio Interativo. Hoje falando sobre os 200 anos de independência do nosso país, principalmente no nosso pedaço aqui, claro. Falando sobre a independência, a participação do Piauí na independência do Brasil. E a gente conversou, na verdade, o jovem, o jovem mestrado, ele acabou de terminar o mestrado dele, o Luiz Carlos Albano, lá de Picos. Ele pesquisa sobre o período da independência há sete anos. Ele acabou de terminar o mestrado sobre três figuras piauíenses que, para ele, foram especiais neste período. Ele fez uma análise de Simplício Dias da Silva, João Cândido de Deus da Silva e Leonardo da Senhora das Dores Castelo Branco. Vamos conferir o que ele disse. Eu analisei exatamente esses três projetos principais representados por esses três sujeitos. O Simplício Dias da Silva representando o trânsito comercial ali em torno da vila da Parnaíba, que conseguiu conectar o Piauí tanto às províncias vizinhas em torno do comércio de gado, como também em direção à Lisboa com o trânsito direto dos seus navios, inserindo aí também no comércio de escravos, relacionados ao plantio de algodão, enfim, e tudo que daí decorre. E ele vai representar exatamente esse desejo de garantir esses privilégios diante das instabilidades políticas que vão ser percebidas aqui no Piauí também a partir de 1821. O João Cândido de Deus da Silva vai representar esse funcionário público que estava aí inserido na administração colonial e que vai começar a refletir sobre a importância de pessoas naturais da terra começarem a ocupar cargos importantes que antes eram ocupados apenas por portugueses, mas dentro de um contexto onde todos os cidadãos eram assim considerados portugueses. E daí vai começar exatamente esse processo de construção do outro em torno de um elemento negativo voltado para o português, já que vai desembocar aí exatamente no movimento separatista. Porque esses movimentos de independência, a priori, eles não vão ser direcionados a esse sentimento de separação com Portugal. Os próprios independentistas da Parnaíba afirmam isso ao proclamar a independência, mais conclamando a união do Brasil com Portugal. Então ele vai representar esse projeto também de pensar o elemento local diante dessas configurações políticas. E o Leonardo da Senhora das Dores Castelo Branco que é esse grande intelectual, esse sujeito ilustrado, que vai construir esse discurso de independência em torno de um amor entre irmãos piauienses, e todo esse discurso que ele constrói na sua proclamação que foi distribuída no Piauí e no Maranhão, e por isso ele foi preso e enviado para Lisboa. E se caracteriza também como uma espécie de nobre que largou o seu trabalho, as suas terras, e foi viver para as suas convicções políticas. De forma geral, esses sujeitos serviram exatamente para demonstrar a multiplicidade de projetos envolvidos nas independências, para nos mostrar que não existiu um processo único, muito menos em torno do projeto oficial que foi construído a partir do Rio de Janeiro, e demonstrar também como o Piauí estava inserido nesse trânsito de sujeitos, de ideias de mercadorias a nível local, a nível regional, com as províncias de Maranhão, Pernambuco, Ceará, Pará, e também a nível Atlântico, trocando essas experiências também com Lisboa, com outras possibilidades. Ah, dobrei a perna aqui, gente, que o papo está bom. E falando em papo, claro que não poderia faltar papo maroto do nosso Jader. Jader, conta para a gente como é que conta. Primeiro eu chamo o papo, depois você comenta. Pronto. O papo maroto de hoje aí já é um convite para o professor também imaginar e pensar com a gente esses pensadores do Brasil contemporâneo, né? Porque a gente sabe que as histórias, como até você já disse também, elas são narradas à história do seu tempo, à perspectiva do seu tempo. E hoje a gente tem muita gente pesquisando outros contextos, outras histórias, outras realidades, orientações, raças, etnias. Então, o papo de hoje a gente conversa com o João Marcel Guerra, que ele é mestrando em cultura e sociedade pela UESP. E ele fala um pouquinho sobre como é que essa perspectiva do interior, desses povos que foram marginalizados e isolados do Piauí, também fizeram parte. E o quanto é importante a gente contar essas narrativas, não só sobre a independência, mas sobre outros fatos e tempos do nosso Piauí. Então, vamos conferir o Papo Maroto. Está começando mais um Papo Maroto e a gente vai bater um papo com ele, que é especialista em sociedade, hoje mestrando em cultura e sociedade, políticas públicas só dá nele, sério. A gente tem que ligar, entender um pouquinho mais e escutar um pouquinho da trajetória acadêmica de Marcel Guerra. João Marcel Guerra. Tudo bom, João? Tudo bem, Jada. João, ele inicia no Direito, passa para os estudos de Sociedade e hoje transita em Cultura. E para bater esse papo, que a gente está falando sobre independência, se é que a gente pode falar que estamos independente, eu já começo com essa pergunta. das suas pesquisas, da graduação ao mestrado, onde é que a gente toca ou a gente cruza as suas pesquisas de cultura e de sociedade com esse tema, né? 1822, independência, bicentenário. Fica bem, bem claro que nós não temos uma independência. O que a gente teve foi um evento que possibilitou que classes já historicamente privilegiadas pudessem administrar seus privilégios. E classes historicamente pertencentes a grupos dominados mantivessem a estrutura, que essa estrutura é estruturada e estruturante, para manter essa classe privilegiada. A gente tem uma grande gestão de privilégios. Então, a gente tem visto uma releitura da história, né? Tem se pensado a história por uma ótica mais social, onde a gente tem visto um protagonismo principalmente das iniciativas sociais. Negros, indígenas, quilombolas, trabalhadores do campo. No Piauí, tua pesquisa é bem voltada para o Piauí, e para os territórios mais marginais do Estado, né? Essa população, ela participou de que forma nessa independência? E hoje em dia, a gente poderia reivindicar esse local de fala deles também? Essa revisão é extremamente necessária. Eu gosto sempre de dar o exemplo, nós temos idade parecida, provavelmente você pegou essa mesma grade curricular que eu. Se você imagina a Batalha do Genipapo, a gente é, na escola, eles ensinam que, o que era a Batalha do Genipapo? Porque as pessoas, grupos de roceiros, sitiantes, roceiros, pessoas pobres foram contra, armadas com paus e pedras, foram lutar contra o Fidier, que estava armado com canhões. E essas pessoas eram heróicas, movidas por um sentimento nacionalista, de que vamos conquistar, vamos fazer a independência. E é muito ingênuo você imaginar que essas pessoas estavam apenas tomadas pelo sentimento de nacionalismo, de queremos ser brasileiros. Vamos lutar para tornar o Piauí independente, isso não existe. As pessoas, elas queriam o quê? Elas queriam as necessidades que elas tinham naquela época e são muito próximas das que elas têm hoje. Comida no prato, condições satisfatórias de vida. É muito ingênuo você imaginar que essa população pobre, sem acesso à educação, sem acesso à educação libertadora, que até hoje não temos, se imaginar que essas pessoas estavam lutando porque elas queriam ser brasileiras. o que seria ser brasileiro para o homem do campo, né? Se a gente até hoje discute território como uma necessidade básica, mas ainda assim tão distante da grande maioria da população. O qual seria, assim, pelos estudos, pela vivência, pelo diálogo acadêmico, mas também enquanto área de direito, quais seriam os passos que nós deveríamos tomar enquanto políticas públicas para que, de fato, a gente chegasse a uma independência? Que essa independência, ela fosse legitimada e que, ao mesmo tempo, ela nos fornecesse subsídio para que essas pessoas tivessem uma vida melhor? O processo, a política pública para estabelecer essa independência do homem do campo, ela perpassa, ela é um fenômeno poliédrico, ela perpassa várias faces. Uma delas que você citou, que eu acho que é a principal, é a educação. O fomentar da educação no campo ainda é muito insípido, querendo ou não, imaginar que as escolas do campo ainda são muito, muito, muito frágeis quando comparadas às escolas do meio urbano, que também não são as melhores, especialmente quando voltadas para a população carente, população que pertence, como a gente disse no início, às classes historicamente dominadas, que essas pessoas são oprimidas. Então, imaginar que essa educação não é libertadora. muitas vezes, quando a gente tem a ascensão dessa população, ela passa o quê? Não a querer replicar um discurso, criar um discurso de modernização, de pensamento revolucionário, mas de pensar como opressor. Aquela ideia do Pierre Bourdieu, aquela ideia de eu assumo o discurso do opressor na possibilidade de ser aceito por esse sistema e eu serei duplamente ignorado. Outro ponto que tem que ser pensado é a gestão de uma reforma agrária. Dar o acesso à terra por si só não é valoroso, não é interessante, porque você tem que dar estruturas para o acesso à terra. Fomentar a agricultura, estabelecer possibilidades que esse homem possa plantar, possa cultivar a terra, possa colher, possa fazer alguma atividade produtiva para que ele mantenha essa atividade dele e favorecer nele o sentimento de pertencimento àquele local. Porque quando você tem sua propriedade, sem condições nenhuma de gerir essa propriedade, o que nós temos? Temos as pessoas vendendo essa terra e servindo de discurso para esses grupos opressores que dizem assim, está vendo? O MST vem aqui, luta pela terra e depois vende. Isso não existe. Na verdade que temos um ou outra pessoa de algum grupo, a MST é só um exemplo, que o que acontece? Essa pessoa, ela vende a terra porque ela não tem condição de fazer a gestão da terra. Tem um episódio que tem levantado alguns debates nesse momento específico do Brasil, que a gente está aí já caminhando para um período eleitoral. Os ânimos do Estado ficam sempre muito à flor da pele e a gente trouxe empréstimo o coração de Dom Pedro. Muitos historiadores e teóricos têm falado que talvez seja uma experiência muito macabra para um movimento tão delicado, que nós estamos em uma virada epistemológica, uma virada histórica. Aí fica aquela pergunta, como que a gente poderia pensar símbolos nacionais sem pensar ou repensar as estruturas da hegemonia? Tirando também um pouco dos quadros dos homens brancos da parede e colocando quadros de quilombolas, de indígenas, de mulheres. De populações vulneráveis, de população vulneráveis. É muito interessante você pensar isso, Jader, porque o que a gente tem é trazer o coração de um imperador que a gente sabe que a revolução, ele não conduziu uma revolução, a gente sabe que ele conduziu foi uma passagem de poder, uma coisa quase não, era de história mesmo. De meu filho, eu te dou um país e você se vira aqui com o que você tem. O que a gente tinha que valorizar mais era, como você bem citou na pergunta, favorecendo-se desse fenômeno, dessa revolução epistemológica que nós temos, explicando para quem não vai compreender, essa repensar a forma de pensar. Isso é muito interessante, porque imagine a história que é produzida lá pelos grupos vulneráveis. Outro dia, eu estava conversando com a minha orientadora e ela falando sobre quando a gente trabalha com história oral e memória, sempre se vem na cabeça entrevistar personalidades, o Dom Pedro I, o governador Eurípides de Aguiar, não sei quem, sempre uma pessoa importante. Por que não pegar a benzedeira lá do seu interior? Por que não pegar a quebradeira de coco? Por que não pegar o vaqueiro? Essas pessoas também produzem conhecimentos, essas pessoas produzem saberes e essas pessoas são ignoradas. A ideia é você decolonizar e quebrar essa busca por pessoas que são socialmente tidas como superiores. Para quem não sabe, o nome disso, quando as histórias são apagadas ou silenciadas é epistemicídio, que é o assassinato de histórias, de narrativas. Então, o que o Marcel está propondo é que a gente comece a pensar essa independência do Brasil, 1822, por um olhar decolonial, que é pensar a partir das nossas experiências no hemisfério sul, sem tantas interferências de outros pensadores. Como pensar essa história a partir da gente, para a gente, pelo nosso povo? Aí vem aquela pergunta que não quer calar. A gente pode indicar quem? Quais pesquisadores? Quais caminhos? Quais objetos? Quais instituições pesquisar? Você teria algumas dicas para todo mundo que está em casa? Sim. Acho que o primeiro ponto que tem que ser analisado é que você não deve procurar o autor fulano de tal. Isso aí é fonte secundária. Acho que bem mais interessante é você questionar o que tem ao seu redor. É você questionar, por exemplo, eu vim de um lugar que existia muito vaqueiro, muito pistoleiro, muito rezadeira, benzedeira, que é o indivíduo de Purimatar, interior do Piauí. Então, imaginar que essas pessoas têm histórias e valorizar a história delas e às vezes você entender que às vezes aquela pessoa entrou em caminhos de ilegalidade, de ilegalidade, caminhos que são socialmente aceitos, socialmente bem vistos, socialmente mal vistos. É muito interessante você analisar isso. A pesquisa pelo autor europeu branco que as academias estão cheias, isso fica para um segundo plano. Tem uma brincadeira que eu costumo fazer e às vezes rola e às vezes não, que é tem alguma pergunta que eu deveria ter feito para você que você adoraria falar sobre esse tema, mas eu não fiz e que você gostaria de tocar? Não, acho que não. Acho que você foi e atravessou bastante. Pois então, aproveitando essa dica e essa deixa, a gente deixa alguns livros, 1822, que é um livro maravilhoso, tem alguns documentários que estão reescrevendo a nossa história, por exemplo, a Esperança Garcia e que a independência do país não aconteceu só a margem do Rio Piranga como um quadro que é pintado, que é uma liberdade poética, mas também no interior e no sertão de dentro do Piauí. É interessante a gente conhecer outras histórias. Queria te agradecer. Obrigada. O papo é sempre muito curtinho, poderia ser mais extenso e ele não precisa encerrar aqui. Você que está em casa pode entrar em contato com o Marcel nas redes sociais que apareceu durante todo o Papo Maroto ou nas minhas redes sociais e também na do estúdio. E eu queria que tu deixasse um recado para quem está em casa sobre o tema, sobre leitura, sobre dica. O mestrado que eu faço, que é a Sociedade de Cultura, gerido pela UESP, ele está aberto, as inscrições, quem quiser testar, é bem interessante e o Programa de Pós-Graduação em Sociedade de Cultura está com inscrições abertas. Se você quiser conhecer um pouco mais a sua história de si, da sociedade que você está incluído e que às vezes nem você está percebendo que está incluído nela e como esses temas informam quem tu é, trai uma oportunidade de você pesquisar. Está aberto aí. Espero que se interesse. Então, fica aí essa dica do Marcel. Faça parte do mestrado de Cultura e Sociedade da UESP. Também abri o edital de comunicação da UFIP, seja aluno especial e a gente está sempre disposto a trocar uma ideia porque o papo é sempre barato. E é com essa dica que a gente volta para o estúdio. Que papo maroto, hein, Jader? Mais uma vez, muito obrigada, João Marcel. É sempre muito bom rever e pensar pela perspectiva da sua pesquisa, né? Dessas marginalidades do Piauí, como ela também constrói a nossa história. Aproveitando, antes de sair para o intervalo, que o André vai já chamar, eu queria já fazer um questionamento, né, para o professor. Como é que a gente ainda não pensa, não revisita e não comemora, não celebra o grito dos excluídos em 7 de setembro? Sendo que a gente tem grupos de... com outras narrativas, né, que contam a nossa história e que reivindicam outras experiências de existir, como quilombolas, indígenas, professores, é... que mais? Pequenos agricultores, é... pessoas sem teto, né, em situação de rua... Domésticas. Domésticas. Como é que a gente... a gente ainda não aprendeu a lidar com o grito dos excluídos e a compreender a necessidade dessa existência, desse momento tão importante da nossa independência? O comentário do professor Fonseca Neto vai ser no último bloco, viu, gente? A gente vai para o intervalo daqui a pouco, a gente volta com mais estúdio interativo. Olá! Hoje nós vamos aprender em livros como falar lavar as mãos. Lavar as mãos. Você faz o movimento de lavar as mãos. Lavar as mãos. Estamos de volta com o programa Estúdio Interativo falando justamente dos 200 anos da independência do Brasil. E o Jade deixou no bloco anterior uma pergunta no ar para o professor Fonseca Neto. Jade, vamos relembrar aí a pergunta para o pessoal que ligou agora, o pessoal que está nos acompanhando. A pergunta... Fica também para você que está em casa. Já ia tirar uma onda, mas fica para você que está em casa. Você entende o que é o grupo... aquela passagem do grito dos excluídos no 7 de setembro? A pergunta que eu fiz para o professor é exatamente sobre ela. Por que a gente não celebra, não reconhece, não entende esse momento do 7 de setembro como algo tão importante, sendo que é um momento de grito, de esperança e de busca por avanços, inclusive, na independência, por povos marginalizados ou construídos a partir de um discurso de hegemonia. Aí a gente tem as mulheres que estão aí em trabalhos domésticos, os moradores ou pessoas em situação de rua, os professores, pequenos agricultores, entre outros, quilombolas indígenas. O que é que falta para a gente entender aquele movimento como legítimo, como importante, como potente? Continuar fazendo. Lá no começo, era assim, meio chocante, sabe, mas por que eles, logo no dia 277? Não podia ser no dia 6, não podia ser no dia 8, mas nesse dia aquela coisa assim como que sagrada. Pois é exatamente essa sacralidade, né? É o principal elemento e expressão é essa. É contrapontuar, é enfrentar do ponto de vista simbólico propriamente. Eu costumo dizer que os excluídos que gritam nesse dia, né? Que vêm gritando ao longo da história, né? São, no caso do Piauí, são os filhos do Manoel, são os filhos do Mandu, do Manu Ladino, né? São e são mesmo, quer dizer, é preciso que se, em primeiro lugar, que se rompa isso mesmo. E isso é um tipo, é uma violência contra a violência, é uma contra a violência justa, absolutamente justa. Olha, nós somos sujeitos da história. Que conversa é essa, né? De só se estudar, não é porque aqui o albano acabou de se referir na tese dele e tal, né? Simplício, os simplícios, né? Da história, fulano, Beltrano e tal. Os letrados, né? Os letrados e poderosos. Poderosos. É, daqueles três ali que foram citados, só o poeta Leonardo, né? Foi escolhido para ser morto continuadamente até hoje. Né? Que era um dos mais, por quê? Porque era republicano. E ser republicano era ser libertário daquele momento. Libertário, no sentido, né? Então, esse grito, é um grito mesmo, é muito ajustado. O grito dos excluídos é reivindicando, é para contar, é, né? É para ressoar uma história, né? Uma história que existe, que é real, até não está, em certo modo, nos relatórios. Mas aquele apavoramento das elites piaueiras e brasileiras, com medo de uma onda índia, parda, negra, se levantar, como se levantou no Haiti, em 1822, aquele contexto ali, estava só o quê? Com 20 anos da explosão haitiana. Um exemplo que assustou até hoje é aquela lembrança de pobre, desses excluídos, roceiros, sem terra, enfim, né? Negros, enfim, índios, se unindo, se levantando, como se fosse uma onda do chão, se levantando na direção dessa minoria, essa minoria fica assustada demais com isso, ela se junta. Esses dominadores do Brasil podem estar brigando entre eles, briga feia, briga de morte, mas, a visão, o sentido, uma lembrança de um passado que esses levantes mudaram e deram viradas na história humana, na experiência humana, essa lembrança é o que coesiona as elites e certos do mundo para impedir que, no caso do Brasil, é aquilo que deve ser aos golpes reiterados. na hora que essa visão ela se adensa, essa visão que ela se adensa, que tem esses excluídos querendo chegar perto do botim, da parte mais gostosa do bolo, aí se unem com todas as armas, sobretudo a arma da história, das memórias, da história, coloca tudo a serviço de conservar, de frear, no limite, romper com as instituições que foram criadas para apacentar, rompe, dá-se um golpe. E isso está na véspera dessa independência. Está em 1840, quando houve o golpe da chamada maioridade, que o imperador assumiu o império com cinco anos, evidentemente que não podia e tudo mais, se mudou a condição, então não tem problema. nós precisamos desse menino com essa faixa de imperador. O que se faz? O que se faz naquele momento ali? Então, a Constituição de 1840 dizia só com 18 anos, ele pode assumir de fato. O que ele dizia? Não, isso não é problema, a gente se reúne, muda a Constituição e diz que ele com 14 anos tem 18. E assim foi feito. E assim foi feito. Da mesma maneira na República, da mesma maneira em 1930, da mesma maneira em 1945, com os decretos dando direito a trabalhadores do Getrová, da mesma maneira em 1964, da mesma maneira agora com o golpe de 2016. Quer dizer, o povo vai tomando gosto de que ele se descobrindo como sujeito da história, que nunca deixaram de ser. Quer dizer, esse processo de retirada do povo que muda a história. Não há, aqui, com as minhas responsabilidades, da minha idade, minhas experiências. Não há mudança, não há revolução que apressou a história humana, que apressou a história humana. E o apressar é o que? Os sujeitos cada vez mais donos dela, apropriados, dando a ela o sentido. Esse que você aqui acabou de citar já. não há, na experiência da história conhecida, estudada, uma revolução, uma virada dessa que nasceu de um palácio. Não há, se alguém, os queridos leitores, assistentes nessa tarde aqui, calientes de Terezinha, nesse lugar ou em qualquer lugar, pode estudar, está aí. Se alguém tiver, uma revolução que mexeu, que acelerou, por isso, não é revolução. Você sabe que a revolução é um termo tirado da mecânica, da física, da mecânica. É a aceleração, acelerar a história. Quer dizer, quebrar certas leis, amarras, tradições, quebrar e acelerar o processo. É o chão da sociedade. Onde está o quê? Os seres humanos que nasceram, nasceram, precisando de comer. Os outros bichos também. O que move? E daí, construir uma vida, na beleza que ela é. Uma das coisas mais bonitas é a consciência de que a vida é uma só. A vida é uma só. Alguém que criou a ideia de inspiração religiosa, da infinitude, que alguém apenas se transpõe para um outro estado, ou vem de um outro estado, é passageiro de um tempo. Tudo isso é historicamente explicável, inclusive essas ideias. mas de haver uma mudança e que tem controle tem, que tem governo dentro do começo tem, sobretudo a partir do momento que ele diz assim, este rio é meu. Lá, aquele rio dos Piaus, bons exemplos da Terra, lá o rio dos Piaus, chega aquela medusa da Bahia, lá de São Luís, não sei de onde, Portugal, vê aqueles humanos ali olhando para aquele rio. o que querem dizer? As águas límpidas, são eles olhando para a mãe deles. A Terra não é a mãe dos indígenas, qual é a percepção dos indígenas? Desses povos originários, não só aqui, mas o que é o que? Que eram filhos daquele rio, dessa Terra. Aí chega um sujeito e diz, não, eu sou dono da sua mãe, eu sou dono dessa natureza aqui, é meu, ou saia de mato, vira meu escravo. Me dê tuas filhas, tu mesmo, quer dizer, esse estado de conhecimento, essa construção é que faz, que é inerente a esse grito, que leva a esse grito nas condições que cada povo, cada sociedade, vai, mas uma coisa é comum, quer dizer, a busca de viver e não somente sobreviver comendo, mas que é a origem mesmo, daí é que ele caiu para o Júnior e outros, pensadores da história humana, pensadores da gênese do capital, sabe disso, descobre, ali é onde começa a propriedade privada, alguém diz, isso aqui é meu, saia daqui. Univos, né professor? Aí vem aquela, aquela de 18 Brumário quando Marx diz que o homem é livre até que se percebe que ele é material também da sua história e do seu tempo, né? Então ele nunca, de fato, nem sempre ele está na condição de liberdade, como se pensa. 7 de setembro seria uma tentativa da gente repensar o que seria essa liberdade, né? Tomara que seja, de qualquer maneira, do cessar e peneirar nesses anos que vem, sobretudo nós convivemos uma coisa triste, eu vou aqui dizer, com as minhas responsabilidades, de professor universitário, uma instituição conhecida entre nós, que, aliás, que eu estudei hoje, sirvo na condição de professor, mas me considero estudante, como diz o Paulo Freire. Mas assim, se tem estudado tão pouco, isso, impressionante, porque até se entende, né? Outros temas, como você diz, Por exemplo, chamada Escola dos Análises, uma certa micro-história, novos objetos, saíram só da política, saíram só das guerras, dos imperadores, da rainha, dos reis, dos guerreiros, dos papas e tal. Saiu-se um pouco disso, o que é muito bom. Ocorre aqui, o processo mais geral, das estruturas como elas estão, condicionando no macro, a geopolítica, alguém ir para uma TV, ler um jornal e saber, por exemplo, o que é a guerra da Ucrânia, que a grande empresa do menino, não dá uma palavra, aquela coisa de dizer assim, numa guerra, a primeira vítima é a verdade, isso é pura verdade, que a minha geração, esses anos, todo dia com o Beatriz, também, na sala de aula, estamos assistindo, vocês entendem, porque tem que entender, diferente do que há notícias, Quer dizer, porque no dia que aquilo estourou, se criou uma narrativa, né? Que é a guerra do Putin. Nada coisa assim, é a guerra do Putin? Você é o que tira da discussão, sabe? Muita coisa importante, e foca numa pessoa humana, num ser humano, na sua circunstância, né? Quer dizer, então, é a força disso que acaba ficando anônimo, né? Nas chamadas histórias oficiais, nas histórias que vão se canonizar como a verdade, a rigor é uma historiografia, é uma contagem da própria história, Então, esses gritos, já acontecidos em tantos lugares, no Brasil, né? No Brasil, se realizar no 7 de setembro, né? Para alguns, é uma agressão terrível à pátria, né? Para mim, acredito para você também, que me fez a instigação de falar sobre isso, aqui na redação, né? Para mim, é um grito, é um grito, né? Mais que necessário. Fica essa lição, 28 anos de gritos excluídos, né? E que se faça no próprio dia 7, né? Até quando outros 7 de setembro, né? Outros 7 da vida, né? Tá? Sejam pintados. Precisamos, é, descastelizar, né? Tirar desse, desse, eu lipo alguns debates e trazer para a materialidade do espaço onde a gente está e do nosso tempo. O 7 de setembro é um marco, mas a gente precisa lutar para que as pessoas tenham oportunidade, liberdade, que não é só não estar preso, é poder comer, é poder ter direito à educação, à saúde, com decência, e talvez 7 de setembro seja esse momento, e que poderia ser vários 7, de setembro, de outubro, de novembro. Principalmente de entender, né, professor? Porque, assim, o que eu lembro do meu ensino fundamental, o ensino médio, a gente estava muito limitado à objetividade do 7 de setembro, com a importância para o senhor da gente subjetivar o estudo, não só do 7 de setembro, independência, mas de todo esse histórico da independência do Brasil? É uma guerra de narrativas, é uma coisa que nos desafia, historiadores, há historiadores que têm essa compreensão, e uma parte muito considerável, que faz a historiografia do cano, onde é mais fácil, ela é mais fácil, ela é mais cômoda, ela está documentada por escrita, ela está documentada nos monumentos, no nome das ruas, ela está dada, de certo modo, mas ela é dada num processo de escolha, de violência, vão ser lembrados esses. Lutador, não. Não há, eu estou falando aqui, autocrítica também, é necessário. Não há um livro de historiografia sobre o Manuel Ladino. o líder da Confederação dos Tapuia de 1713. Não há um livro, há um livro bonito sobre ele, mas um livro, um romance, de um intelectual que sabe escrever bem, se expressa, e fez um texto honesto, romanceado. Romantizado. Romantizado, exatamente. Agora, estou falando, das teses acadêmicas, nenhuma, nenhuma investigação nesse nível, nenhuma. Agora, há muita investigação, desde o centenário da Independência, que sonegou completamente o gênio de papo. Esse agora já está um pouco mais, se falando, no gênio de papo. Mas é interessante isso, chamar a atenção disso. Aliás, nacionalmente, por causa do Laurentino. Interessante isso. Mas pelo menos tem um jornalista que resolveu escrever, quer dizer, com a capacidade de escrever um texto palatável, bonito e tal, escreveu, o 1808 já vendeu um milhão de exemplares e o 1822, 700 mil, conforme o próprio Laurentino tem medido, mais ou menos assim. Quer dizer, mas essa é uma construção, mas é não, caríssimo já, é não desistir desse, é fazer mais o que nós estamos fazendo aqui. Então, obrigado. É o quê? Os 7 de setembro que os excluíram, já se deu, já são processos. precisamos é pintar esse 7 de outro jeito. Professor Fonseca Neto, muito obrigado pela entrevista. A gente agradece demais, não é, Jard? Uma super aula. A gente recebe a aula sempre e a de hoje é muito especial. E aí já fica para quem está em casa também aquele convite, vamos escrever essa outra história, não é? Não deixa nada, está de bobeira, vamos escrever a história de Mandoladino juntos. Exatamente, quem achar o livro pode vir aqui com o professor, viu, gente? Não brinca. O Estúdio Interativo fica por aqui, você acompanha a reprise neste sábado, às 4h10 da tarde, aqui na TV Assembleia. Um ótimo final de semana para você. Tchau, tchau. Até quinta. Transcrição e Legendas Pedro Negri